Manifestação inédita em França, os patrões saíram às ruas um pouco por todo o país, com palavras de ordem como Made in France, até os cadeados são chinesas. Denunciam o excesso de legislação e de burocracia administrativa, assim como o custo do trabalho demasiado elevado, que impede o desenvolvimento das empresas e, consequentemente, da economia francesa.